Fala galera, quem fala com vocês é o Noob e vamos continuar aqui com a nossa campanha de Call of Duty E vamos continuar aqui do mesmo ponto que a gente falou da última vez Que foi ali naquela fase logo quando detona a igreja, na fase Fortaleza, aqui na missão Fortaleza 26 de julho de 1944, então vamos lá Então aí Daniels falando aí suas baboseiras, já vemos ali que temos 3 de 3 mementos encontrados e nenhuma ação heróica realizada Então vamos iniciar a missão, continuar o jogo Bom, cá estamos nós, vamos, essa parte aqui é uma merda Vamos lá, os caras subindo o morrão aqui, quase subir ninguém Vamos pegar essa daqui que tem uma granadinha, cadê? Vamos usar a granada, fogo supressivo moleque Granadeira aqui pra nós, toma, chablau Vou pegar esse medkit, pegar mais esse medkit Olha lá, olha lá Não, não tem nossas chamas não Ih, fiz merda Deixa eu pegar um medkit aqui Morri Puta merda Vou morrer O cara sobe muito a milhão, velho Não dá, vamos catar esse lança-chama Não vejo os zoos, man Vamos catar esse com a granadeira Aqui eu lança-chamas aqui, ó O melhor que podemos fazer é manter a posição Não vamos deixar chegarem aqui Enquanto isso, vamos usar nossas granadas extras aqui Atacando o inimigo Atacando o inimigo, vamos lá Vamos lá, cadê? Só uma granadinha aqui, ó Cadê? Vamos lá, vamos lá Vamos esperar aqui, ó Quando que eles subirem, moleque Vai ser... Ok, ó Vai Ué, mano Use o lança-chamas pra expulsar ele Mas porra, eu não consigo nem sobreviver, velho Não vejo os zoos, man Droga, eles estão nos escuradões de sabor Pegar essa lança-chama aqui Pegar os medkit Vamos precisar, obviamente Vamos usar as nossas granadas de bocal aqui Ó lá Xablau Foi uma Eita porra Fazendo merda Como um bom noob faz Aí é isso, velho Vamos esperar aqui, então Estão correndo pras escadas Vamos usar aqui um medkit Vai Um Cadê? Foi queimadinho Churashquinho Bora Bom, vou camperar, né Já que não dá pra passar na raça Flanque esquerdo Vamos pro flanque esquerdo, então Queima 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 também, cuzão Vai, aparece aí Cansei de morrer aqui e dar rei Fogo à direita Fogo à direita Então vai Vai Burn, bitch Ih, mano Vai, aparece aí Um Dois Aí, mano Pô, como assim, velho Como assim? Como assim? Eu queimei o cara, velho Não Não vejo os dos, men Droga, eles estavam juntos Com a torre de sabor Usando mesmo kit errado aqui Merda Vamos lá, então Um granadar todo mundo ali embaixo Vai, meteu de cachorro louco agora Porque eu já cansei de morrer aqui Já deu certo Meter a loucura Toma Cadê Vai, agora eu vou ficar aqui, ó Cadê? Cadê? Puta, não peguei o flamethrower Vai, agora eu peguei Puxa o Krutz Não tentar tomar a nossa posição Usa o lança-chama Vai, lançar eles Certo Usar o medkit Beleza Vai, vai Só aqui, cuzão Vai E aí, mano Não vai aparecer não Na carinha, no rostinho Dá, dá Vai, aparece Aparece Então vem Badkit, badkit Queimem todos Queimem todos Miseráveis Boa, aleluia, velho Mas agora eu preciso de kits Cadê? Não tem mais de kits Fumaça vermelha Cadê? 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 Nossa Puta, eu vou ter que descer lá embaixo Pra ter um sinal de fumaça Não Cadê? Lá embaixo? Onde eu vou ter que lançar? Joga fumaça vermelha Pra marcar o pátio Pros P-47 Fumaça Tá jogada Mano, não tem Ah, tem um kit sim Não posso mais Nossa, tenho seis balas De flamethrower só Puta que pariu Nem precisa falar de novo Nem precisa falar de novo Não vai, inimigo à direita Só aparece Não vou mais dar uma cara a tapa Não Vou ficar camperando aqui Meu Deus Pelo menos consegui um checkpoint aí Depois de muita luta Pode deixar Bom trabalho, homens Vocês deram o máximo Pegaram os miseráveis em fuga Foram soldados de primeira categoria Eu diria que eles se saíram muito bem, não é, sargento? Talvez estivesse errado sobre eles Pearson parou o cu Vocês têm feito corpo mole, rapazes Fui muito suave com vocês Ó lá Bom, agora vamos descobrir Do que vocês realmente são feitos Se trouxéssemos a cabeça do Hitler Em uma bandeja de prata Ele reclamaria do brilho Se continuármos lutando Como fizemos hoje A guerra vai acabar logo É por isso que precisamos agir pra valer Certo Isso aí, Zazman Então parece que terminamos a missão aí Capturamos Merigny Os alemães estão se retirando Tão rápido quanto avançamos Mas estamos mais encrencados Com o Pearson do que nunca Vamos precisar cumprir Nosso dever e mais Então está aí Terminamos a missão Fortaleza Né, o último episódio aí Foi Deixamos um pedacinho muito curto Da missão pra terminar Conseguimos terminar ela agora Com Um belo de um esforço aí Muitas mortes Uns rages Não Inclusos no vídeo Bom Esse foi mais um episódio aí De Call of Duty Se você gostou Deixe seu comentário Deixe seu feedback Se inscreve Ativa o sininho Compartilha com a galera aí Não deixe de passar nas redes sociais Do canal Twitter e Instagram Estão aí na descrição Não deixe também Deixe também de passar na loja Electra Store O link da página deles No Facebook Também está aí na descrição Passa lá Conversa com eles Não esquece de pegar o cupom aí De 10% E aproveitar aí A compra com desconto Lá com eles Beleza Então até o próximo vídeo Um forte abraço Tamo junto E é nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho